nintendo ban e o vídeo de hoje é um oferecimento ao meu grande amigo jonatas ramada ele me passou todo o tutorial de como fazer o diablo do nintendo switch funcionar no super lan play tem jogos que são mais fáceis como vocês viram no mario kart porque o mario kart tem o modo lan já no diablo não tem esse modo mas através de um digamos assim um chuncho né um ponto keep que pode ser adicionado em qualquer desbloqueio reinex você vai conseguir jogar esse jogo com os seus amigos então muito obrigado meu amigo ficou muito bom infelizmente todos esses aplicativos homebrews bloqueios são feitos por pessoas de fora do país então fica difícil a gente dar os créditos a quem realmente merece mas pelo menos eu tento dar os créditos a quem me passa os digamos assim os códigos ou a quem me ensina né quem me ajuda na hora de testar então muito obrigado jonatas ajudou demais antes da gente começar o vídeo vamos só deixar bem claro que infelizmente esse ponto keep que tem que ser adicionado no reinex para quem usa a última versão do canal unlock ns rosteloban versão 2.1 já está implementado tá não precisa fazer isso mas pode assistir esse vídeo que vai ajudar você saber como mexer mas quem usa qualquer outro desbloqueio reinex do canal pelo menos você vai ter que pegar um arquivo e vai pôr numa pasta e mudar um outro arquivo para outra pasta tá conforme eu vou fazer aqui na hora que eu filmar a tela do computador com vocês bom só antes deixa eu dar um aviso infelizmente esse ponto keep ele é incompatível com o ponto keep que permite que nós tenhamos legendas externas e temas então ao fazer isso você vai sempre ter que reiniciar o console ou fazer com ele desligado para daí sim poder desfrutar do seu diabo né jogando com seus amigos ou até mesmo através do pessoal que você vai conhecer no discord do canal conforme eu vou mostrar tá mas já aviso então legenda externa e tema não vai funcionar mas lógico mudou seu console jogou diabo não vai jogar mais você reinicia e pode daí jogar naturalmente eu espero que mais pra frente e acredito que isso vá ser resolvido e não vai ter todo essa arte manha para você poder jogar o teu jogo mas por enquanto ela é possível e eu gostei bastante né muito prazeroso poder jogar com outras pessoas e com os amigos né inclusive falando com eles enquanto você joga dando risada conversando não tem preço então vamos agora para a filmagem do vídeo na descrição do vídeo o primeiro link vai apontar para o vídeo aqui do canal né que ensina como jogar online no superlamp play tá então ali vai mostrar todas as configurações que você tem que fazer vai mostrar todo o procedimento então não vou repetir esse vídeo para não ficar muito cansativo então quem não sabe usar o superlamp play tá é só entrar no primeiro link na descrição assista esse vídeo primeiro e depois continue assistindo o vídeo atual já no segundo link você vai ter o download para o .keep que é o ldn underline mitm.keep esse arquivo é necessário para que você consiga rodar o diabo né no superlamp play o diabo ele não tem o modo lan tá por isso que você tem que fazer um chuchu para conseguir rodar ele perfeitamente no seu console mas basta que você use um desbloqueio henix para que você consiga rodar então é tranquilamente seguindo esse tutorial agora então já com o ldn não vou ficar falando esse mitm tá senão fica muito chato de falar então com o ldn.keep já na área de trabalho você vai abrir o seu cartão micro sd você tem que ter o desbloqueio free poxa mas eu tenho a xos não funciona na xos nem nos outros bloqueios até onde eu sei eu acho que eles vão corrigir isso mas vejam eu tenho que o boot.dat licença.dat e xos eu tenho xos e eu desbloqueio free então quem tá muito afim de jogar diabo com os amigos né em lan é usando né o nosso programinha aqui superlamp play pode instalar o desbloqueio free daí você injeta o payload do desbloqueio free e você joga o diabo quando você for jogar os outros jogos você reinicia e joga pelo seu xos tá então é sem problema eu sempre tenho um desbloqueio free e o xos junto até mesmo por causa do canal né então vamos lá você vai entrar então no seu desbloqueio henix na pastinha re e nx tem duas passas sysmodules e sysmodules ponto diz diz é de desabilitado vocês vão entender isso aqui porque quando nós formos usar o henix toolkit tem como fazer pelo henix toolkit mas a primeira vez você vai ter que fazer desse jeito então vou abrir aqui os sysmodules vou pegar aqui o ldn.keep vou pôr aqui dentro só que tem um detalhe esse carinha aqui é incompatível com o fs.keep e esse daqui é o responsável pela legenda externa né do zelda do skyline pelos temas então só pra enquanto você tiver mantendo ele nessa pasta que que você vai ter que fazer você vai ter que tirar daqui pra você não deletar e ficar pondo ele recuperando ele toda hora o henix toolkit fez uma forma fantástica de você tirar e desabilitar os pontos keeps então o que você vai fazer ó botão direito vou recortar vou subir um nível ainda estou na pasta re nx agora eu vou vir na pasta diz desabilitada e vou pôr ele aqui dentro porque por ele aqui dentro vocês vão entender depois então só repetindo eu peguei no sysmodules pus o ldn.keep e eu tirei o fs.keep e pus no diz desabilitado pronto agora vou injetar o meu pelo de henox henix tá e já mostra pra vocês como vai ficar lá antes de injetar o payload eu já vou deixar aberto o site aqui do superlamp play eu já salvei ele nos meus favoritos tá mas vou deixar o link aqui na descrição do vídeo então beleza ó já estou me logando tá é basta que eu entre aqui superlamp play se faz tempo que você não entra tempo algumas horas tá ele vai pedir para você ser conectado ao discord tá então tem que ter uma conta no discord já expliquei isso no outro vídeo não vou entrar em detalhes vou autorizar aqui vai aparecer todas as informações para que eu consiga me conectar tá isso aí eu mostro outro vídeo agora então que eu já estou com o site aberto eu posso abrir o aplicativo se você tentar abrir o aplicativo antes e não abrir o site ele não vai permitir tem como fazer isso pelo celular também tá assim que eu tiver tempo eu pesquiso mais um pouco já tem um programa e trago para o canal é importante que eu deixe a página web aberta para abrir o superlamp play há um tempo atrás isso não era necessário só que agora é uma exigência então o programa abriu e agora eu vou conectar ele vai verificar os meus dados com a página web e vai me deixar conectar pronto já tem agora a página web rodando vinculado ao meu discord o programa superlamp play rodando vinculado a minha página web né ou seja a página web do superlamp play e é o meu discord e agora sim vamos ligar o nosso nintendo switch no desbloqueio rene com o renix já ligado só para mostrar para vocês vocês não vão ter que toda hora ficar mudando aqueles arquivos manualmente tá embora isso seja possível usando o nx shell tá tem um jeito mais fácil vamos entrar aqui no renix toolkit vamos ir aqui em keep manager e estão reparando a única coisa é que quando você fizer isso daqui é vou apertar aqui o a única coisa que quando você mudar por aqui você vai ser obrigado a reiniciar então digamos que a eu não quero mais jogar o diabo eu quero que volta a funcionar minhas legendas meus temas eu venho aqui no fs.keep deixo ele ativado e daí eu venho no ldn.keep e desativo quando eu reiniciar o que que isso vai ser feito né isso vai ser mudado como eu fiz manualmente tá então como já está certo tá deixa eu deixar do jeito normal até mesmo que isso daqui só funciona quando eu reinicio o console então beleza o meu console está pronto para jogar e agora o que eu tenho que fazer eu tenho que tirar de modo avião se você tentar conectar no diabo e não der certo é reinicio o seu console já conectado na internet e você sabe que não é aquela internet da nintendo né aquela internet preparada que eu ensinei no outro vídeo então vamos lá definições console é modo de voo eu vou tirar eu já estou com a minha conexão preparada então repare que ele já está conectando tá e essa é aquela conexão que eu chamei de super lan play ela já ficou certinho então para conectar na apenas na rede né da super lan play ele não conectou automático então vai entrar aqui em super lan play e eu tenho uma parecida que é para conectar no youtube né então vou conectar aqui no super lan play vou só fazer um corte para não ficar mostrando as minhas definições para não ter que ficar depois mascarando então vou clicar aqui ligar essa rede beleza então como vocês podem reparar já está conectado na não na internet né mas sim diretamente no servidor da super lan play então é muito importante seguir essa ordem primeiro você abre a página web depois você abre o programa e depois você conecta seu switch na internet é na internet né no caso seria ao aquelas especificações do super lan play depois você vai abrir o jogo e mesmo assim pode ser que não dê certo eu já mostro para vocês como resolver então vou entrar agora no jogo eu nunca joguei nesse console tá que esse aqui é o da minha filha que é o que eu uso para testes então vou ter que criar um personagem do zero tá acho que eu só entrei só para criar o personagem por um nome então vou fazer aqui um corte tá para o vídeo não ficar muito longo então ele vai pedir para apertar qualquer botão tá ele disse que eu não tenho uma conta vinculada eu vou cancelar né afinal eu não quero jogar online tá eu quero... deixa eu cancelar de novo beleza ó então eu acabei de criar esse personagem tá se você for jogar a primeira vez é só você criar e agora eu vou vir aqui em opções deixa eu só ver certinho para vocês onde que eu vou então já usei aqui minha colinha tá não adianta você vir aqui ó conectar aos servidores isso aqui são servidores da nintendo e a gente quer se conectar aos servidores super lan play então você vai vir aqui configurações de rede relembrando que o super lan play ele se porta como se fosse uma rede local então configurações de rede vou tirar aqui do online e vou por comunicação local e automaticamente deveria aparecer aqui os jogadores tá se isso acontecer de duas uma ou não tem ninguém jogando ou o procedimento deu errado como tem o meu amigo jonatas ramada na que ele já está para jogar comigo que que eu vou fazer eu tenho certeza que deu errado então eu vou desligar o meu switch vou fechar o super lan play tanto o programa quanto web vou abrir de novo a página web vou conectar o super lan play e eu vou ligar o videogame só que agora reparem que eu vou ligar e ele já vai estar conectado na internet quando eu vou ligar então isso vai dar uma diferença bem grande então vamos testar então o jogo não deu certo tá vamos agora desligar o console e vamos mexer eu não vou mostrar tá mas eu vou desligar o console vou desligar a página web vou fechar vou desconectar ali o super lan play e o aplicativo e vou fazer tudo de novo daí eu mostro a parte aqui do console então é muito importante que assim que você desbloqueia a tela do seu console você não entre no jogo enquanto a internet né ou seja o super lan play não esteja conectado tome cuidado porque eu tinha dois duas conexões manuais né a do youtube e a do super lan play só como do youtube tem internet não tendo acesso a nintendo mas tem internet estava conectando direto do youtube eu não estava conseguindo então só para mostrar para vocês tá já conectou entre em definições internet mas não conecte manualmente senão não vai dar certo tá mas tenha certeza que está entrando então no do super lan play então eu deixei o super lan play web né aberto o programa aberto a entrei aqui no meu console no meu desbloqueio henix né com aqueles módulos ativados e desativados conforme eu falei anteriormente e esperei a minha conexão entrar automaticamente tá não pode selecionar manual então se você está em modo avião tira modo avião já reinicia o console porque provavelmente não vai dar certo tá pelo menos se você quiser fazer de primeira vou entrar agora aqui no jogo vou escolher aqui o meu utilizador então esse aqui é o console da minha filha tá eu nem deixo o diabo nesse console eu criei aqui uma conta do zero tá só escolhi um nome ali para dar uma agilizada é deixa eu acho que fazer um não tá acho que já vai dar aqui não vou cortar o vídeo é bem tranquilo tá infelizmente o desbloqueio para você jogar o diabo em modo lan ainda não tá muito bom tá tendo um pouco de delay tá tá bugando um pouquinho mas dá para jogar dá para brincar e a gente sabe que o negócio vai evoluir então o jogo já começou vou apertar aqui qualquer botão nunca vincule a nintendo aqui ele falou que se eu quero ir para e-shop eu vou apertar o b para não ir agora eu vou vir aqui ó configurações de rede tá deixa eu ver se não está desfocado aqui a tela do videogame então configurações de rede não é online tá é comunicação local comunicação local que é a opção de baixo vou apertar e pode ver ó apareceu aqui o jonatas tá e o nosso amigo aqui the rise br que também está jogando com o jonatas tá amigão aqui também dele então vou entrar aqui na do jonatas mas se eu entrasse na dele também daria certo então vou aqui apertar o a veja entrar no grupo os dois já vão estar jogando lógico se tiver uma diferença muito grande nível né daí você não vai conseguir então já apareceu aqui o jonatas tá eu acho que o the rise se não tiver jogando junto é porque ele tá em level diferente tá mas ele tá no discord conversando com a gente então vocês vão ver que é fantástico tá deixa eu só entrar aqui no grupo então vai dar um pouquinho de delay no começo é o legal disso é o seguinte você pode jogar com as pessoas e de repente se ligar por whatsapp para você conversar enquanto você joga mas se você não tem um amigo e até mesmo para ficar mais leve você pode entrar no discord do canal e lá tem eu já vou mostrar para vocês lá tem um lugar da sala aonde você já pode inclusive falar por áudio e escutar as pessoas e você fica jogando e conversando com as pessoas fazendo como se fosse uma pare né o discord se muro uma pare da psn então tá quase entrando aqui no jogo tá vai demorar um pouquinho vai ter um pouquinho de lei quem vai ficar mais rápido é o roxo então de repente se quer jogar muito comigo a internet dele é meio ruim tá por mais que pareça meio complicado mas o ideal é que a melhor conexão seja o roxo porque daí você vai ter uma conexão boa e a pessoa que vai se bater um pouco ó então tá aqui ó o jonatas tá ah não aqui na verdade é o derise ué cadê o jonatas ah tá aqui ó não não o jonatas sumiu aqui ah tô bobeando aqui ó então tá aqui o meu amigo jonatas tá e tá aqui o derise também beleza ó jonatas e derise então eu mostrei aqui para vocês que funciona e agora vamos só pegar capturar a tela do computador para mostrar como ficaria no discord discord então você pode jogando com as pessoas e você pode ir jogando junto e enquanto você conversa e como vocês viram né ainda está no começo tem pouca gente jogando principalmente por causa dessa mudança né que você tem que fazer por causa desse equipe novo que você tem que pôr então se você não tem um amigo para jogar diablo mas você tem o jogo no console desbloqueado lógico basta que você entre no discord aqui do canal então tem o link na descrição do vídeo você vai lá abrir como eu já estou né lógico no discord do canal basta que eu escolha aqui tá vendo ó então aqui tem o grupo é diablo 3 online aqui tem o grupo 1 2 e 3 foi deixado como máximo de duas pessoas é desculpe quatro pessoas que é o máximo que o jogo aceita então vou clicar aqui no grupo entrei se você não tiver conseguindo falar com as pessoas é porque o teu microfone está desativado ó assim eles não vão me ouvir se eu clicar aqui eu não ouço eles ó então preciso falar com alguém eu vou lá e desativo o microfone desativo o áudio quero ouvir novamente o que eles estão falando quero falar com eles então deixa eu só fazer aqui os agradecimentos então aqui é bem legal entenderam né o discord não vai ser para vocês jogarem o diabo vai ser para vocês acharem as pessoas para daí sim vocês jogarem só que legal que isso aqui vai fazer o papel como se fosse uma pari né do da psn ó jontas brigadão cara pô brigadão pela força cara se você não passa os macetes para mim e não me ajuda também a tá online para eu achar alguém ficaria complicado é show de bola cara valeu então todo mundo aí do canal agradece bastante vamos dar um oi aqui também para o The Rise of Noob dá um oi aí meu amigo como que é teu nome verdadeiro né opa é eu me chamo Cid beleza então brigadão Cid também por participar aí do vídeo quando eu tava entrando não tinha ninguém daí eu tive que parar de gravar né daí eu mandei mensagem hora que o Jonas acordou ele pegou e entrou daí o Cid já apareceu já se achou então é muito legal isso sabe você jogar com os amigos assim e você fazendo novos amigos é muito interessante então para quem achava que quando você desbloqueia o jogo e me esqueça o online tá mostrando que tá no começo tá gatinhando mas online é possível então brigadão aí meus amigos e espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante né pena que agora vou ter que almoçar não vai dar tempo de jogar um pouquinho né só mostrei para vocês mesmo mas até o próximo vídeo então abração tamo junto um abraço aí juntas e um abraço um abraço aí Cid abraço tamo junto até o próximo jogo aí tchau tchau